Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer hoje aqui em casa uma feijoadinha, mas é uma feijoada mais magrinha. Eu já tenho a receita de uma feijoada aqui no canal, que vai pé de porco, orelha de porco e tudo mais. Essa aqui a gente não vai colocar isso. Para a gente poder fazer essa feijoada, é melhor que você já deixe umas coisas adiantadas para você. Quando for preparar, fica bem mais fácil. Eu já tenho aqui, pessoal, o meu feijão já está cozido. Aqui tem um quilo de feijão e eu já aproveitei também o cozimento do feijão para cozinhar. Aqui, ó, deixa eu levar bem pertinho aí de vocês. Aquele corinho que geralmente a gente encontra naqueles pedaços de bacon, tá? Então eu tirei o corinho, assim, totalmente sem a gordura e aproveitei para cozinhar aqui junto com o meu feijão. O meu feijão, então, já está cozidinho e é legal que você deixe ele meio al dente, porque depois ainda a gente vai levar no fogo para dar uma engrossadinha. Eu tenho aqui também, vou tirar aqui do fogo, a carne seca, que já está cortadinha aqui. Eu tenho mais ou menos aqui 300 gramas de carne seca cortadinha em cubos. Essa carne seca eu já deixei, deixa eu mostrar aqui em cima para vocês. Essa carne seca, pessoal, eu já deixei de molho de um dia para o outro, porque ela estava salgada, tá? Então, ó, já está aqui cozinhando e agora eu vou tampar aqui a panela de pressão para que ela cozinhe totalmente. Então a carne seca eu dou uma pré-cozida nela antes de levar lá na panela com todos os ingredientes. Feijão cozido, carne seca. Cozinhando aqui, a gente já deixa preparado também duas calabresas fatiadinhas assim em rodela. 300 gramas de bacon cortado assim, ó, em pedacinhos maiores. Mas se vocês perceberem, o bacon ele só tem mais a carne mesmo, tá, pessoal? Ele não é um bacon gorduroso, não. As gordurinhas a gente praticamente tirou tudo. Eu tenho aqui uma linguiça paio, que também já está cortadinha assim em rodela. Tenho um quilo de costelinha de porco e ela está uma costelinha bem magrinha também, olha só. É uma costelinha de porco fresca, ó, que está assim, ó, praticamente sem a gordura também. Por isso que eu estou chamando essa feijoada de uma feijoada mais magrinha, tá? Uma feijoada mais sequinha. E eu tenho aqui o cheiro verde. E tenho aqui também o nosso tempero, né? Esse tempero, ele é feito com a banha do porco. Então eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, pra que vocês vejam aí a receitinha desse tempero. Ele ficou maravilhoso, viu, pessoal? Então eu aconselho vocês a ir lá, ver a receitinha desse tempero e fazer em casa, porque é muito prático, né? Eu vou dar também uma fritadinha na minha costelinha de porco, tá? Aí eu só vou fritar o tempero aqui e bora lá comigo. Eu vou fritar o tempero aqui e bora lá comigo. Nesse ponto aqui da nossa costela, que ela já começou a fritar e ela já está assim mais moreninha. Vou chegar pertinho aí pra que vocês vejam, ó. Agora, pessoal, a gente vai acrescentando aqui a água. E vai deixar com que essa carne ela cozinhe e quando ela estiver mole, aí a gente para então de colocar a água. Então agora eu vou fechar a panela aqui, enquanto isso está cozinhando também a nossa carne seca. E quando a nossa costela estiver cozida, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu acabei de tirar a carne seca do fogo. Ela ficou exatos 20 minutos cozinhando na panela de pressão. Ó, tá assim, já tá cozidinha, tá? Então agora a gente vai reservar pra depois a gente poder misturar tudo isso. Eu gosto de ir fazendo assim, ó, nessa sequência, porque fica mais prático. Cozinhando a carne seca, a gente já joga toda aquela água com aquela gordura. Então a feijoada fica magrinha mesmo, sabe? Fica sem tanta gordura que faz mal pra gente, né? Então, ó, já tá cozidinha. Eu vou deixar reservado aqui. Enquanto isso, eu vou acabando de cozinhar aqui, ó, a minha costelinha de porco, também magrinha. E pra gente dar sequência aí na nossa receita, tá bom? Então, bora lá comigo! A nossa costela já está cozida e frita. Agora, pessoal, pra facilitar a vida, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui junto, pra fritar com a costela, a nossa calabresa. O bacon. E a linguiça paio. E agora a gente vai mexendo aqui, ó. Porque, na verdade, o resto já tá cozido, né, pessoal? É só mais pra tomar um gostinho aí do tempero. Dá uma fritadinha. Então, agora a gente vai virando aqui, ó, com toda a paciência do mundo, até que esteja fritinho todas essas coisas aqui. Pra gente poder colocar lá junto com o nosso feijão, tá? Então, eu vou deixar fritar. E quando tiver fritinho, eu já volto com vocês, pra gente poder, então, continuar a nossa receita. Bora lá? Acabei de desligar o fogo aqui, então, da nossa fritura. E agora, pessoal, eu vou acrescentar aqui também a nossa carne seca. E agora a gente vai dar uma esperadinha aqui, né, pra eu me organizar aqui com o meu almoço, tá? Porque eu estou gravando essa receita pra vocês e juntos tô fazendo o meu almoço de domingo. Então, né, pensa. Pessoal, agora, quando eu voltar, então, no preparo da nossa feijoada, eu volto aqui com vocês. Aí, a gente vai fazer também uma couve, um viradinho de couve, na verdade. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque como é que o meu marido corta essa couve, ele corta bem fininho, com essa facona dele aqui, gente, ó. É ele que corta pra mim, tá? A maioria das vezes. Eu não consigo cortar assim, porque eu tenho muito medo de cortar meu dedo. Então, ele corta assim pra gente. Depois, dá uma repicadinha nela. Já tá lavadinha ali a couve, ó. A outra couve aqui, né, na tábua. Enquanto isso, então, a gente vai dando aí o preparo também da couve, tá? Já tá lavadinha, meu marido já tá picando aqui. E a gente vai dando sequência aí na nossa receitinha, né? Com essa feijoada bem magrinha. Vou fazer um viradinho aí de couve delicioso. E bora lá! Pronto, pessoal. Ele já acabou de picar. E agora, quando eu falo repicar, ele dá esse repique na couve, olha, pessoal. Depois que ele corta. Por quê? Pra tirar aqueles elos, né, dela comprido. Então, ele dá uma quebrada assim. Na hora da gente fazer, não fica embolando na colher, tá? Então, essa é uma boa dica pra vocês fazerem na casa de vocês, tá? Fica bem melhor, né? Bem na hora do preparo, né? Ah, fica, né? Então, pessoal, agora ele vai terminar de picar aqui, ó. E aí, a gente vai dando continuidade na nossa receitinha. Então, é super fácil, tá? E se você não tiver essa paciência de cortar, né? Tão fininho assim, de cortar mais grossinho, isso é muito a gosto, tá? Pronto, pessoal. Com o tempero aqui da feijoada já fritinho, que é aquele tempero de arroz e feijão. Que eu já postei a receita aqui do canal. Vou deixar aqui linkadinho. Bora lá, então? Agora a gente vai colocar o feijão aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar de perto. Ele já tá al dente, pessoal, ó. O al dente é quando ele fica ainda um pouquinho durinho. Então, agora a gente vai colocar. E a gente vai temperar esse feijão. E vai colocar agora, pessoal, todos os outros ingredientes. E a partir daí, então, a gente vai colocar o tanto de água que for necessário aqui pra ficar com caldinha essa feijoada, tá? Bora lá? Então, agora a gente vai colocar. Todos os outros ingredientes, né? A carne seca, as linguiças. O bacon, né, pessoal? E também a costelinha. E agora a gente vai misturar isso. Tudo junto e misturado. E a partir daqui, então, agora, pessoal, eu só vou acrescentar água. E aí, eu já volto com vocês. Então, aí, agora. Já coloquei um pouquinho de água e a gente vai colocar um pouquinho mais. Pode colocar. Até que eu vejo, pessoal, que vai dar, então, um caldinho legal, tá? Isso é a gosto de cada um, tá? Tem gente que gosta da feijoadinha mais sequinha. Tem uns que gostam da feijoadinha mais molhadinha, né? Pronto. Já tá ótimo assim. E agora, pessoal, A gente vai deixar com que esse feijão dê aí uma chegadinha, né? Dá aí uma engrossadinha no caldo. E a gente vai colocar aqui agora quatro folhinhas aí, ó, de louro. Mas o louro é a gosto de todos vocês, tá? Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não precisa colocar. Bom, pessoal, e agora eu só volto com vocês Pra gente dar, então, um finalzinho aqui da nossa receita Porque tá faltando aqui o nosso cheiro verde Que a gente coloca por último de tudo E quando o feijão já estiver prontinho Eu volto com vocês pra mostrar o resultado aí da nossa receita Bom, pessoal, a nossa feijoada Já tá prontinha aqui E agora, pessoal, eu vou desligar o fogo E vou acrescentar aqui, pessoal, o cheiro verde Agora eu vou dar uma misturadinha nisso aqui Tudo junto e misturado E, pessoal, eu não sei se vocês perceberam Que eu não acrescentei o sal Por quê? Porque o tempero que a gente colocou aqui já tinha sal A calabresa tem sal, né? Então, pessoal, não precisa acrescentar O bacon já é mais salgadinho também Então já tá perfeitinho Já experimentei o sal, já tá ok, tá bom? Bom, pessoal, a nossa feijoadinha já está prontinha E agora eu estou aquecendo a minha panela aqui Com um pouquinho mais de tempero Aquele temperinho nosso, né, pessoal? Com a banha Pra gente poder, então, fazer A nossa farofinha de couve, tá? Então eu vou deixar com que esse tempero fique fritinho, né? Esse alho fique amarelinho E aí eu já volto com vocês pra gente dar sequência, então Nesse nosso alho aqui é a couve, um viradinho de couve, uma farofinha de couve, enfim O que vocês preferirem chamar, tá? E já, já, já eu volto com vocês pra gente dar sequência na receita E também mostrar os outros ingredientes que a gente vai colocar aqui Nessa panela Pessoal, nosso alho já tá fritinho Agora eu vou vir, então, com o bacon Mais ou menos aí 100 gramas de bacon Que eu cortei assim, meio que em palitinho Agora a gente vai dar uma fritadinha no bacon Com o bacon já fritinho aqui, pessoal A gente vai vir, então, ó Eu tenho aqui, ó Três ovos Inteiros E vou colocar aqui Vou vir aqui, então, com a couve E agora a gente vai deixar, pessoal Com que a couve dê essa murchadinha, né? Essa fritadinha também aqui, ó E aí eu já volto com vocês quando ela tiver mais murchinha, tá? Pronto, pessoal Com a nossa couve já refogadinha aqui Agora eu vou vir, então, com a farinha de milho Essa farinha de milho Ela já é temperada Então, agora, pessoal A gente vai colocar Meio que aos poucos E vê aí o ponto Que a gente gosta dessa Dessa farofinha aqui de couve, tá? Então, vai vendo bem aí, ó O ponto que vocês gostam Aqui em casa a gente prefere um pouquinho mais de farinha, né? Vou colocando Vou mexendo Aqui, pra nossa quantia Tem duas xícaras de farinha de milho Mas isso é bem a gosto de vocês, tá, pessoal? Misturada a nossa farinha Agora a gente vem com um pouquinho de cheiro verde E aqui, pessoal Eu ainda colocaria um pouquinho de pimenta do reino Se não a pimenta dedo de moça Ou se não a pimenta calabresa Mas como a minha neta tá aqui em casa Então a gente evita um pouquinho esses temperos, né? Muito forte, tá? Então, ficou assim A nossa farofinha, né? Com a couve Peco e o ovo, ó Já tá prontinho aqui, pessoal Eu acabei de experimentar o sal também Já tá perfeitinho de sal Já dei uma consertadinha no sal Mas isso é muito a gosto de vocês aí, tá? Então, pessoal, agora eu vou Deixar tudo lá na mesa Vou filmar pra vocês Como é que vai ser esse nosso almoço de domingo Bora lá comigo Pronto Já coloquei aqui tudo na mesa Então a gente fez aqui, ó Um arroz, né? O arroz já tá prontinho A nossa feijoadinha magra Sem aquelas coisas, né? Que a gente coloca costumeiramente Que a orelha pede o porco, né? Então tudo mais gorduroso Então a gente tirou aqui dessa feijoada, tá? Então nesse canal tem tudo pra qualquer gosto Que também fica deliciosa, tá, pessoal? A gente tem aqui, então O viradinho de couve A farofinha de couve Como vocês quiserem chamar, tá? Então já tá prontinho aqui também E assim ficou o nosso almoço de domingo Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receitinha De feijoada mais magrinha Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito no canal Eu te convido a se inscrever E se você ainda não clicou Nesse sininho aqui embaixo Clica nele Pra que você seja avisado De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Não esquece de dar o seu joinha, tá? Porque isso vai contribuir Muito aqui pelo canal Tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês Um beijo no coração de todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau